Fala galera, beleza? A gente vai tá hoje aqui colocando alguns ovos pra chocar, ó Tá colocando 16 ovos Aí, aqui é o nascimento Desde o dia 4 E dia 23 que é hoje Tá nascendo aqui, deixa eu ligar Tá anterrando, sei lá, que vocês vêm Acho que tá aqui no nascidor, ó Já tá nascendo, já Deixa eu abrir Esse nascido aqui é caseiro Eu vou tá ajeitando ele depois que eu acho que tá bom, melhor Mas por enquanto tá assim Tira o parafuso aqui Puxa a gradinha Aí, eles tão nascendo, eles caem pro andar de baixo Olha lá, um bicado, os ovos cachorros Ali, o bicado também, ó E o pinto aí tá aqui no andar de baixo Ah, ele ficou ali, ele não desceu ainda não Então galera, aquele aqui ó, que já nasceu Ó, bicado Lá atrás tem, tá dois desses três que tá bicado, que é os dois da ponta E tem mais pra aí, isso aí é pra nascimento de hoje, do dia 23 Isso aqui já tá todo danado, acho que eu já vou descer de pra baixo Pra um desses dois andar Aí tem isso aqui de cima também, ó Três andar, nascendo caseiro Tampostato normal Termigômetro Agora eu vou tá fechando aqui porque a umidade já caiu um pouquinho Vou pausar de novo Eita Pronto, faltando aqui galera, ó Nascimento do dia 23, que é hoje, eu já vou riscar porque eu já tô nascendo Aí agora a gente só tem nascimento aqui dia 30 do 12, esse mês ainda Dia 6 do 1 e dia 13 do 1, que é esses que a gente vai colocar hoje Eu vou tá colocando aqui, segurando Eu vou tá colocando Ai São todos ovos novos do nosso criatório São ovos da Baia 1, Baia 2 e Baia 5 Eu vou tá colocando aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu virar o motor aqui, pra ficar melhor, pra eu poder colocar Pronto Você vai mexer no eixo lá que ele vira Porque a viragem aqui é automática, de duas em duas horas Só que tem como a pessoa virar assim Só pra facilitar, né Aqui eu não coloco na frente não Eu coloco lá no final, que são É por ordem Lembrando que a gente tá com uma taxa de fertilidade muito boa Uma taxa de fertilidade de 100% dos nossos ovos galados Na última vez que a gente fez A gente vai tá fazendo nesses aqui também Pra ver se manteve 100% Isso aqui é meio que trouxa Fui caçar a bolsa de aço Pra ver se realmente era ali Porque o ovo é meio redondão Agora a gente tá colocando os verdes Seis ovos verdes Duas galinhas que a gente tem que botar eles assim Daqui uns dias a gente tá colocando mais ovo aqui Esses lá de trás Todos os verdes são caipira balão Aí tem um de outras cores também Que é caipira balão Dos marrom E alguns são de Carijó Aqui nessa frente também é o mesmo esquema Aqui também Todos os ovos datados Porque lá eu não datei não Porque eu vou botar a data no coisa, né Eu vou saber pela fileira E eu não achei o lápis, grafite Aí eu não vou tá datando Mas é isso Vou mostrar aqui de quais são os ovos Aqui tem três que ficou vivos dos outros Que deu uma mortalidadezinha Por causa da infecção Por conta que eles estavam andando na bosta Não andando literalmente na bosta Mas tava tendo muito contato Com as fezes aí morreram Olha o tamanho desse pinto aqui Bem ovinho Caipira balão gigante Eles são o tamanho diferente Porque são em idade diferente eles Esses três aí foi em um tempo Porque eu tava recolocando ovo todo dia Nas focadeiras Eu tava pegando botão Isso aqui não é muito recomendado não Porque fica em idade diferente Aí eu parei de fazer isso Agora eu junto um pouquinho e boto Aqui, aqui é o nosso caipira balão Olha o galão aí, ó Essa franga começou a pôr agora Bota o verde Aquela lá também Engraçado que a orelha dela é verde E todas as duas botam verde Orelha marrom bota marrom Aquela ali não bota ainda não Aí tem as lá de trás, ó Escarijó Então, as ovas é dessas duas baia aqui Espeito eu não vou tá mostrando não E dessa baia aqui Escaipira balão também Escaipira balão também Escaipira balão aqui são mais frango Mas tem uns tamanhos bons Só não tão muito formados Mas o tamanho é bom Essa franga aqui tem 77 O nosso frango tá com 89 Ou é 86 86 Essa franga ali tem 71 quebrado E aquela ali tem 71 e 72 A vermelha Olha aí, ó o nosso galão aí, ó Tamanho dele Tá isso, galera Se vocês gostaram, vocês se inscrevam aí Compartilham E lembrando que em breve Vamos estar disponibilizando ovos aí Pra venda Tá tirando algumas ninhadas Pra nós mesmos Pra poder começar Mas não vai demorar muito não Tá tendo uma postura boa Tá dando pra juntar os ovos rápido Então logo logo a gente vai tá Disponibilizando aí pra vocês Tá tendo uma postura boa